Meus amor, olha eu aqui de novo, mostrando o almoço pra vocês. Eu fiz hoje uma coisa assim, diferente no almoço. Eu resolvi fazer, peguei assim, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês a mesa já, com a comida colocada já. E vou mostrando pra vocês o que eu fiz aqui hoje. Eu tinha, meus amor, um tiquim de carne moída. Devia ser umas 300 gramas de carne moída, até menos. Como eu tinha? Ó, eu pensei, o que eu vou fazer de almoço hoje? Não sabia o que fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer de almoço hoje. Aí pensei, vou ter que ir pro mercado comprar uma coisa pra fazer uma coisa só. Mas eu tinha duas coxas na geladeira, coxa sobre coxa agarrada, aquela coxa. Tinha duas. Tinha um pouquinho de carne moída, uns 300 gramas, até menos. Tinha o restinho da abóbora madura de ontem, que eu levei pro piquenique, mas aí ficou um pouco em casa. Eu levei aquele potinho. Feijão tinha, o arroz. Aí eu resolvi fazer uma comida tipo self-service. Self-service, com várias coisinhas. Então, eu peguei, olha lá, ó. Eu peguei os franguinhos, ali. Eu peguei o franguinhos, sabe o que eu fiz? Eu cortei a coxa e a sobrecoxa. Ficou igual um torresmo, olha, gente. Isso aqui é uma delícia. Você tempera, depois você frita tudo junto, até a pele. A pele fica crocantezinha, maior delícia. Maior delícia. Então, fica assim, a carninha com a pelinha, ó, crocante do lado de fora. Hum, mais delícia. E a carninha fica macia também, tá? Hum, mais delícia. Fiz o franguinho, retemperei um pouquinho de feijão, que tinha esse aqui, é o que tem. Veio uns bolinhos de carne moída, com um pinguinho de carne moída que tinha. A abóbora que sobrou de ontem, eu cortei. Ó, se a gente tivesse feito com o safora, não ficava tão, não ia ficar tão satisfeito com o almoço. Aí, é o que eu fiz. A gente tem que comprar umas lasainhas. Aí, não comemos tudo, eu vou botar um ali também na mesa. Eu vou botar aqui na mesa também. Resolvi fazer um almoço tipo self-service. Eu tenho várias variedades, né? Hum, olha como ficou lindo. Fiz um jarro de suco de abacaxi. Vou botar um negócio ali pra mexer, pra ter uma fibrazinha mesmo com o ônibá fica. Vou botar o arroz aqui na travessa agora. Ele tá aquecendo, mas já vou botar aqui. Hum. E a lasainha já tá pronta. Olha que comida. Olha que espetáculo que eu criei. Não precisa nem botar mais coisas. Eu ia botar, eu ia fazer uma saladinha de tomate, mas não tem necessidade. É a lasainha, ó. A lasainha. Comprada, pronta. Cinco reais no mercado. Pequenininha. Porque às vezes você quer comer uma coisinha à noite, de vez de você fazer um cachorro quente, você vai comprar um desse ali. Você vai comer um cachorro quente aqui, é cinco reais mesmo. Um cachorro quente é cinco reais. E como lasanha é uma coisa muito gostosa, você compra a travessinha dessa aqui com trezentas e pouco, ó. É uma janta. É uma janta pra uma pessoa. Melhor do que você comer, às vezes, comer um negócio com pão. Aí eu fiz assim. Agora eu vou botar o arroz aqui, porque já tá quente, tá? Eu aqueci na pressão mesmo. Vou botar o arroz aí. Já botei a lasanha. Olha aqui. Que almoço espetacular. Olha aí. Quer almoço melhor do que esse aqui pra domingo? Queria mostrar pra vocês. Então, tipo assim. Não é nada de receita, por quê? O franguinho é tipo um franguinho passarinho, mas não é o frango passarinho. É tipo assim, ó. Cortei tudo em pedacinho com pele. Com pele e com tudo. Que às vezes a gente faz na panela, a gente não come a pele. Mas fritinha assim, você pode cortar tudo junto com a carne. Faz aquela fritura, fica uma delícia. Aí eu fiz isso pro almoço. Esquentei aquela lasanha. Esquentei o feijão. Dei uma retemperadinha nele. Né? Que é o restante do feijão. Que aí amanhã eu cozinho o outro feijão, né? Esses bolinhos de carne que eu fiz. Abóbora madura. Arroz. Esse é o nosso almoço que eu fiz hoje. Não demore. Aí que eu já tenho arroz aqui de um minuto. Já vou desovar aí na mesa, tá? Eu vou botar na travessa, ó. Vou botar na travessa. E pronto. Nosso almoço tá pronto. Nós já vamos almoçar. Comida tá pronta, hein? Aham. Ah, então ele já tá vindo. Então ele já tá vindo. Você tá vindo o Bernardo. Vai ficar tipo um... Vai ficar tipo um self-serve. Se eu corto ela... Eu corto assim, ó. Porque não fica aquele negócio... Um come um negócio, outro não come. Ó. Vou cortar assim. Ó. Dá uns seis pedacinhos aqui. E aí? Olha aí. Olha aí que delícia. Hum. É nosso almoço de hoje. O que vocês fizeram de almoço hoje? É bom quando a gente... Faz uma colizinha que a gente gosta? Ó. Eu já vou arrumar aqui o almoço. Já vou começar a arrumar aqui. Arrumar o almoço. É uma delícia, ó. Amor. Hum? Pode deixar que a coisinha arruma, tá? Então ele vai arrumar a cozinha hoje. Ele arrumou por que dia? Foi... Por que dia você arrumou de noite? Foi ontem. Quando ele não tomou muito passado, eu arrumo. É. Então, antes ele arrumou a cozinha todinha. Hoje ele vai arrumar mais cedo, de cedo. Enquanto eu faço almoço que não faço, é um brasileiro que lava. Faz um bolinho de carne, lava o vasilho, lava isso e lava aquilo. Bolinho de carne eu nem comi. Tá gostoso. Tá. Só não vai ficar me beijando na hora que eu tô almoçando, pelo amor. É, meus amores, fala assim. Olha. Olha a minha tira ali, né? Uhum. E só almoçar, minha irmã. Se não, fica agarrando a gente na hora que a gente tá comendo. É, mas se bobear, meus amores. E daqui a pouco tá agarrando, não dá nem pra gente almoçar. Vou escovar dentro. Então dá tchau, meus amores, ó. Beijo. Meus amores. Beijo, meus amores. Boa tarde pra vocês. Boa noite. Boa tarde pra vocês. Um bom começo de semana. Deus abençoe você aí, meus amores. Beijo. Ó. Saudade, meus amores. Beijo. Amo vocês. Tá? Até amanhã. Olha como é que eu tô. Eu tô com uma ciloura. Eu tô praticamente com uma bermuda ciloura. Mas é bonita, não é? Ela é larga, ó. Ela é larga. Ela é confortável pra gente andar em casa. Então eu tô com uma bermuda ciloura. Tipo uma bermuda ciloura que eu tô. Ó. Ó. Hum.